Ah, tô loucaço. Puta que pariu. Vamos lá. Quem tu tiraria da Atlântida agora? Ah. Se isso for ao ar, demite a pessoa que editou. Me namoro. Conchinha. Botei cu. Muito bem, senhoras e senhores. Está de Drinks está de volta. Um modelo meio romance proibido, na verdade, né? É, a segunda edição assim, né? É, a segunda edição assim. A gente fez um no Mesa. Isso, e a gente jogou Eu Nunca, né? Jogamos Eu Nunca. Quem sabe mais? Quem sabe mais? E a gente nunca mais vai jogar esse jogo, porque depois deu briga. É porque tu nunca pode brincar de Eu Nunca com o seu cônjuge. É, verdade. Não dá certo. Antes de qualquer coisa, se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha. E também comenta lugares que tu acha que o Tá de Drinks faz sentido a gente ir lá com a Atlântida. Tem Tá de Drinks. Eu, Rafa Gomes e Léo. Que é o elenco problemático, né? Produção. Elenco problemático, mandamos trote. Tem o Tá de Drinks, Babi, Rodaica e Sara. O melhor de todos até agora. Muito legal também. Vamos falar um pouco sobre o bar que a gente tá? Que a grade é um lugar de bons momentos. É verdade. Ah, tu viu só? Ah, eu gostei, eu gostei. Vamos botar nos logos. É um bar com drinks autorais muito gostosos. Uma comida muito gostosa. Rola um som. Não chega a ser uma festa, mas também não chega a ser só um bar. Eu gosto de falar que a grade é um espaço muito intimista. Então, tipo assim, olha, tu conhece uma galera aqui dentro, tu chega aqui e tu sempre conhece alguém. E onde fica? No quarto distrito. Ah, no quarto distrito. No quarto distrito. E qual vai ser a dinâmica do Tá de Drinks hoje? A gente sempre faz alguma brincadeira aqui, mas tem uma coisa que o Vini e a gente é que se chama competitivos. Não, a gente não. Tu é. Não, tu é. Não, Vini, tu é. Não. Deixa eu falar uma coisa, eu vou perder, tá? Não, não. Eu vou perder. Não, eu vou perder. Eu já vou assumir essa culpa, mas eu vou tentar. E ao invés do Minha Sogra É, vai ser Tem na Grade. Boa! Gostei, gostei, gostei. Então vamos às categorias do nosso Stop Tá de Drinks. Tá. Tá de Stop. Nome? Nome. Cep? Cep. Eu acho que tem que botar também alguma coisa a ver com relacionamento, pelo menos um tópicozinho. Um tópicozinho. Um tópicozinho. Pelo menos um cozinho. Vamos fazer um vários tem, tipo, a gente encerra com tem na grade, mas a gente põe também tem no namoro. Tá, pode ser. Tá, mas não agora. Tá, animal, animal. Uh! Uhul! Ju! 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 O dono da casa. Olha aqui. O dono da casa tá no servido. É, esse aqui. Esse drink é muito bom. É o grade de eteira. Temos o primeiro drink, e eu particularmente amo ele, porque ele tem uma... com pulas a mais, porque ele tem um chazinho dentro. Hum, e é um chá que a gente gosta. É um chazinho que a gente gosta. Imagina, não, tô brincando. Não, pode, não bota isso. Tem gin importado, ou nacional, mas é a tua escolha, né? Ah, quero... tô portando. Pega o importado. Bah, tô na economia nacional. Bah, que do dia útil. Portado, óbvio. Dia 89 do mês. Ele vem com chá preto, com notas de bergamota, xarope de bergamota e tônica. Poxa, e ele é bonitão, né? Vou te dizer, esse é o drink do... esse é o drink do date, né? Bah, pior que ele é. Ele fica bonito na composição, porque tem isso. Mas também ele é um drink agradável pra começar a noite. Pega ele de entrada, né? Quer experimentar outros drinks. Eu acho que ele é um bom começo. Até porque eu acho que o selo suquinho vai ser 5 aqui. Tu acha? Vamos experimentar? Foi. Nossa. O selo suquinho é 24. Gente, eu juro, é muito gostoso. O selo suquinho é 25. Nossa, grade, eu te amo. É. O grade, eu te amo. É muito selo suquinho. Hum! Lembrando que o selo suquinho é um selo que a gente inventou aqui, não de nota do drink, mas assim do quanto ele desce como um suquinho, né? E uma curiosidade, uma das donas da grade é viciada nisso aqui. Toda vez que eu venho, encontro ela, tá com isso aqui na mão. Pô, muito bom. Vamos fazer essa primeira rodada, então? Bora. A Stop C Ai! Stop! Caralho, é a primeira vez que eu consigo falar stop. Tô muito feliz. Nome? Carolina. Carlos. Carlos é nome de nego véio. Tio Carlos. Véi. Cep. Canoas. Carolina do Norte. Cadela. Servo. Servo? Não. Gente, o vídeo não tá conseguindo acompanhar. Servo. Servo. Falava em inglês. Car. Eu botei curry. Minha sogra é? Curiosa. Curação. Esse aqui é ruim, né? Porque tu quer... Tem no namoro. Tu quer largar uma? Só que é a minha sogra. É. Tem no namoro. Conchinha. Botei cu. Vou aí botar 15 pontos. Você pode botar 15? 15, 15. Quando for muito bom, mas tem que ser humilde pra admitir pro outro que foi muito diferente. Tá, beleza. 15, 15. Valeu. Tem na grade? Coisinha. Não, não, não. Não, não, não. O quê? Coisinha ou caralho? Não, não, não. O que que coisinha? Coisinha, tipo... Ah, umas umas coisinhas. Não, não. Não, desculpa. Não, 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 não. Gente, não dá. Eu botei cadeira. Mas não tem a banquinha? Não, a gente tá do céu onde. Bom, enquanto a gente tá aqui jogando stop pra gente não ficar também louco e mal, né? Tomando brinches. Ainda a gente tá de barriga vazia. É. Esse aqui, que tá na minha frente, é o bolinho de porco defumado. Não, sério. Esse bolinho aqui de abobrinha, cenoura e cebola, ele é simplesmente a melhor intenção que eu comi na minha vida. Ah. É... Ah. Amor. Falei o alfabeto inteiro já. Tô tomando o alfabeto em quê? Mas eu falei já. Stop. Não, já me perdi. Ah, então. Então não fica falando, só. Jota. Stop. Porra! Nome? Jairo. Juliana. Nossa, Jairo, tu foi muito bem. Eu conheço sempre o nome de tio. Cep. Jamaica. Joinville. Animal. Jumento. Jacare. Palavra em inglês. Jump. Bato, veio bem. Join. Eu tô louco pra enredar com... Minha sagra é... Joia. Jumenta, desculpa. Ah, é isso que tu pensa, então. Claro que não. É que eu precisava ganhar. Ela é mais alguém. É isso que tu pensa. Eu não namoro. Jejo. O que é jejo? Jejo é tipo... Não, não, não. É assim. Não, eu nunca... Não, 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 não. Eu vou ligar pro meu pai agora, eu fiz o que existe a palavra. Vamos ligar. Oi, sogro. Jovãs. Jovãs. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Estamos bem aqui em Porto Alegre já. Eu queria te fazer uma pergunta. O que é jejo? Jejo? Eu acho que é namoro. Tu acha, né? Não tem certeza. Tu usava esse termo quando tu namorava, sogro? Ah, tá no jejo. É o pior. Então tu salvou teu filho porque a gente tá jogando um stop e ele colocou jejo. Ah, não, não, não. Mas é, tá no jejo. Mas tá no jejo. Nossa, nossa juventude, né? E aí, ah, do jejo, né? Tá, sogro. Era só isso. Desculpa te acordar, tá? Bota o 10 pro time. Tá. Eu botei que tem no namoro junta. Por quê? Vou explicar. O vilho tem muito, muita dor nas juntas, entendeu? Não. Faz sentido? Daí eu tenho... Não, daí eu... Por favor, amor, tu botou jejo. Jejo existe. Não, não. Esquece. Não, junta existe também. Não. Tem no namoro junta. Dor nas juntas. Ah, meu. Na moral, tu colocou coisinha, tu colocou 10 pro time. Mas coisinha tem. Ah, que ridículo. Tá, e tem na grade. Já. Ah, eu também. Segundo drink, a gente já jogou duas vezes aqui o stop. Esse aqui é o Whisky Smash, que é Jack Daniels de mel, suco de limão e xarope de gengibre. Dizem que é muito gostoso. O cheirinho é muito bom. Não, e o Whisky de mel, ele dá um diferencial. Ah, isso aí é um problema na minha vida. Deixa eu te falar. É um problema na minha vida. Bora. Nossa. Celua 5, né? Bah. Bah, eu vou ficar muito louca hoje. Eu vou ficar muito louca hoje. Esse drink aqui, tu vai tomando ele e ele vai se transformando na tua boca, entende? Ele vai preenchendo a tua boca. No final... Porra, daí é foda. Bah, eu comecei a falar sério. A. Stop. Não, eu esqueci de... Ah, boa. A. Stop. F. Stop. Oh. Chupa, caralho. Porra. Talvez queiram tirar algumas coisas daqui. Vai, nome. Fernanda. Ai, que saco também. Não, é o. É o ali, não é a que eu botei. Não. Certo, Fernanda não é. Ah, vai tomar... Animal. Foca. Falcão. Palavra em inglês. Fancy. Fancy? Fancy. Tá. Minha sogra é fofa. Fácil. Extremamente fácil. Tem no namoro. Força. Ah, na moral, tem força. Não, não é a palavra de motivação. Não. Não, não. É, tem no namoro. Ah, ficado não tem namoro. Ficado é fofa. Não, não, não. Não, ficado não tem no namoro. Não, não tem namoro. Não, ou assim, ó, eu só zero, só zerar também. Porque a força tem que ter. Não. Pra várias coisas. Não. Não, tem na grade. Vou ligar pra alguém. Olha só, na voz. Eu tô participando de um jogo. Tô fazendo um stop. E a letra é F. E eu tenho que falar alguma coisa com F que tem na grade. F. F. Feio, feio, muito bem de feio. Feio. Ganha cinco. Feio. Obrigado. Tamo junto. Boa noite, irmão. É o calorão da Bahia que tá chegando. Salvar o... Animal. Borboleta. Baleia. Ah, borboleta não é animal. Claro que é. Inset. Não, não, não. Vai não. Vai se foder. Falava em inglês. Boy. Puta, é verdade. American boy. Minha sogra é... Braba. Bocuda. Tem no na grade. Bunga. Beijoca. Oi, maravilhosa. Olha só, eu tô participando de um jogo e eu preciso que tu me fale uma palavra em inglês com um B. Buckle. Buckle? Como é que escreve isso? Bucle. Bucle. Isso, peraí. A primeira que eu pensei foi beat. Ah, melhor. Beat. É melhor, é melhor. Beat é melhor. Vai ser beat. Bota beat. Vira, vira, vira. Vira, vira, vira. Tem mais três drinks, tá? Só pra te lembrar. Agora a gente recebeu o terceiro drink que eu achei particularmente o mais bonito até agora. Sabe qual é o desse drink? Visualmente, né? Amora Sour. Amora Sour. E o que vem do Amora Sour? Então quer dizer que tem Amora. Caralho, seu genião. O que vem do Amora Sour. Vodka. Tá. Amora. Abacaxi. Xarope de frutas vermelhas e suco de limão. Nossa, é bem diferente esse. Eu nunca tomei esse aqui. Muito autoral, viu? Bem autoral. Pô. Vamos ver? Bora. Brinde. Cheers. Nossa. É, desce o suquinho. Selo suquinho, desce. Não, esse aqui que toma é numa... E para a gente não ficar loucasso, mais rango. Pizza de muita qualidade. Que, ó. Essa aqui é brócolis com catupiry. E essa é gorgonzola com carne de panela. Carne de panela com gorgonzola. É gorgonzola? É. É, né? Bora. Vamos pra próxima rodada? Bora. Quem que faz o A agora? A. Stop. L. Stop. Stop. Ai, sou muito pequena esse jogo. Puta que pariu, sou muito pequena esse jogo. Vamos ver o que ela mentiu. Vai, nome? Leandra. Leonardo. Vai, Leandra? Quero não ver. Eu tinha a professora Leandra na escola. Ai, tu botou Londres também. Londres. Animal. Leopardo. Lagarto. Palavra em inglês. Low. Light. Tô um light. Tudo bem. Minha sogra é louca. É. Minha sogra é loira. Tem no namoro. Lambida. Loucuras. Não. Não. Não, não. Gente, se ficada não pode, loucuras não pode. Não, 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 não. Não. Então ficada tem. Geraldinho. Loucura, né? Loucura, loucura? Beleza. Lambida, pô. Isso sim tem. Isso sim tem. Tem na grade. Não vai ter esse conjunto assim. Tem na grade. É, loiras. Louco. Quem que faz agora? Oi. Imagina o cara é louca. O cara dá uma enlouquecida. O cara fica todo mundo assim, ó. Bah. Bah. Perdeu. Bah, perdeu. Sou eu que falo A? Eu não sei. Quem falou A? A. Stop. P. Stop. Ai, não. Eu ia muito feita a grade de puta. Eu ia sentir melhor. Nome. Patrícia, né? Paulo. Sep. Por de galinhas. Boa. Adibau. Pátio, né? Pata. Pet. Pet. Parabra em inglês. P. Pitch. Minha sogra é. Puta. Pacificadora. Nossa. Velho, fez um bolo pra não falar que a sogra é puta. Tem no namoro. Putaria. Ai, pior. Tem na grade. Nem lembrava mais. Tem na grade. Eu ia falar puta, mas eu paguei. Putaria. Ah, eu vou botar então puta. Desce pra mim. Não, se tem putaria, tem puta. Tá, mas não rolou que nem a grade. O que não pode faltar pra ser da hora? Eu acho que o que não pode faltar pra ser bom tem que ser drink bom, bem feito, com qualidade boa. E também uma galera massa. É, essa é a pergunta. E outra coisa, uma música boa. Se tem um set bom, de algum DJ, o DJ tem que ser bom. Rolando, na qualquer rolê fica bom. Ah, tem que ter coisinha, jarra, feio, beijocas, loucos e putaria. E o Jairo. Quarto drink. Como é que é teu nome? Wesley. Grade autoral. Tem uísque, licor de cereja e angostura. O que angostura? Você não sabe. Você também não sabe? Sabe que eu sei. Caralho. Um saluzuguinho. Não, eu dou 0,5 saluzuguinho. Ah, esse aqui. Cara, puta que pariu. Esse aqui tem que ter o poder da edição. Vou falar uma coisa pra vocês, a gente tomou os drinks na ordem certa. É da entrada, é realmente era da entrada. Foi aumentando um pouco o nível. Não, eu vou te falar, ele tá bem gelado. Tá pica. Mas esse drink aqui, a gente deixa, te dá uma coragem. E outra, esse copo com o uísque, tu tem que tomar assim. Ah, o que que tu faz aqui? Eu sou arquiteto. E tu? Eu jogo LOL. Acabou, Chas. Ah, meu Deus. A. Stop. N. Eu tava olhando o meu jogo. Claro que não. Ai, que ridículo, cara. Eu não tava olhando, eu não tava olhando. Sai. Porra. Que animal existe com N? Tu não sabe? Não. Meu Deus. Tu também não sabe. Não, te deram e sobrou. Não vale, não valeu. Valeu sim, porra. E outra, tá? Raça de animal não vale. Nakako. Raça de animal não vale. Raça de animal não vale. Nakako. O meu amigo colocou Nakako. Ai, cara, tô chorando passando mal. Naja? Naja não é animal. Não, Nakako que é. Naja é uma raça. Nakako que é. Nakako. Nakako é um animal próximo a um macaco. Não, 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 gente. Desculpa, com todo respeito. Não, vai tomar no cu. O Nakako é um animal que vive na Amazônia Boliviana. A diferença dele pro macaco é que ele não tem pelo. Eu te dou 100 reais agora se tu não comprovais. Ele não tem pelo. Eu te dou 100 reais agora se comprovais. É que no Google tu não acha. Porque, olha só. Vamos aqui, então. Tu põe Nakako e ele já puxa macaco. Naja não tem. Tem. Não, naja é raça. Vai, palavra em inglês. No. Que? Not. Não. Cinco. Minha sogra é. Nojenta. Noiada. É, minha mãe é nojada. Tem no namoro. Nojeira. Não. Não, gente. Tem? Não, não, não. Ficada, não, não. Não me deram ficada. Vixe, nojeira é o que mais tem no namoro. Não me deram ficada. Se tu vai, sério, na moral. Se tu vai namorar uma pessoa que tu não faz nojeira com ela, não faz sentido. Se tu vai namorar uma pessoa que não tem uma ficada contigo, quando você se namora. Virem que ficada é antes. Não, é antes, gente. Na ficada. É antes. Não, ficada. Nojeira também é antes, então. Não é antes. Tem que ser depois. Não, não por eu. Norma. Tem na grade. Nariz. O que? Eu botei que tem noite. Dá. Não, não, não. Oh. Não, não, não. Tem noite no mundo inteiro, Babi. Mas na grade só tem um momento que a grade funciona. Na noite. Negativo. Sim. Negativo. Negativo. Já teve evento de tarde aqui por causa da Copa do Mundo. A. Não, é tu. É tu, eu falei o N. A. B. Stop. Vou contar uma curiosidade. Quando eu era pequena, eu sempre torcia. E, na verdade, às vezes eu roubava. Vou ser sincera, às vezes eu roubava. Pra ficar no B e no M. Porque eu sabia de cor todos. Daí, tipo, a pessoa falava assim, olha... Quando era eu, né? A. Stop. Stop. M. Pra fazer isso direto. A. Stop. M. A. Para de fazer, que tá... Ah, tá. Ela tá dizendo pra mim, ó. A. Stop. D. Stop. Nome. Daniela. Dumbly. Cep. Dinamarca. Ah, amor. Todo mundo põe na marca do B. Todo mundo. Tu acha que tu tá inovando. Animal. Dinossauro. O quê? Como não? Dinossauro que exista nesse século. Não, que é do animal. Perdeu. Dinossauro. Não, 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 não. Não, para. Dinossauro é o animal. Animal que existe nesse século. Então, tá. Se o animal entrou em extinção, não vale. Claro que não. Não valeu valer, então. Faz quanto tempo que o dinossauro não existe na Terra? Foda. Existiu. As pessoas pegam ossos, os dinossauros, até hoje. Fósseis. Então. Não, não, não. Não, não, não. Dinossauro vale, tá louco. Jo, vale? Dinossauro vale. Inglês. Date. Daddy. Tem no namoro. Dedada. Depois do cu. Depois do cu vem a dedada. Caramba, que tu botou? Dança. Dança. Mais romântico. Tem na grade. Doidas. Tem. Doses. Ah, tu veio bem nessa. Ah, sem dúvida. Ah, vale a vez. Obrigado, obrigado. Eu tô feliz hoje que eu tô ganhando no Stop também. Mas você não sabe se eu tô ganhando ainda. Não, não, aqui eu vou te falar, tá. Só uma depois, pra ter graça. Eu sou muito ruim no Stop. Eu sou muito ruim. Lembrando que se eu perder... A gente jogou esses dias no Stop com a minha filhada de nove anos, eu fiquei brava. Vamos pra mais um drink. Amor, tá viajando. Eu não tô viajando, eu tô viajando. Eu tô mesmo, não é piada. Eu tô viajando. Não, eu quero me viajar de novo. Vamos pra mais um drinks. Aqui no Tati Drinks. Isso aqui é o limão, pai. É, o limão, pai. Ele vem em vodka, suco de limão Taiti. E leite condensado. E leite condensado. Pra botar no corpinho. Que horror, né? Meu Deus. Eu tô refletindo sobre as ideias dos cookies que eu botei aqui. Cheers. Parece uma tortinha de limão líquida. Por que será? Nossa, exatamente isso. Parece uma tortinha de limão líquida. Nossa, tá muito... Olha, como é que eu nunca ia tomar esses drinks antes, na verdade? Mas isso aqui pra mim é verão. Gostou, Geraldine? Caramba. Geraldine já tá assim com a câmera. Tá assim com a câmera. Geraldine já tá assim, ó. Mas tu vai ver o conteúdo que tá tanto selfie. Só o papo do Geraldine. Vai, eu nunca... E a suzadinha. Eu tô em um monte de merda. Ah. Stop. Ó. Vai, não tem como. Vai, vai. Hum, stop. Do sapatinho fã. Não tô. Meu, não tem como botar. Minha sogra é o nome. O... Orejuela. O quê? O quê, mano? Tá bom. Ornella. Quê? Não, não, não. Tu fez essa cara aí. Gente, é o nome da minha paraninfa do Centro Nádio. Ornella. É sério. Ornella. Um beijo pra ela, inclusive. Sep. Orlando. Olinda. Animal. Orca. Ornitorrinco. É com a H. Obrigada, Fines e Ferbs. Não. Tá viajando, não? É com... Eu acho que é com a H. Ouch. Palavra em inglês. Oran... Oran... O meu... Ele coloca as palavras em inglês, não sabe dizer. Minha sogra é? Olho grande. Falei outra, botei outra. Não, não. Não, vai tirar. Vai tirar. Tem no namoro? Oração. Ah, não. Sim, se o casal é crente. Se o casal é fiel a Deus, tem oração. Não, não, não. Não, não, não. Tá, Bata, você tá se enchendo o rosto com sopa. Não. Bata, você tá se enchendo o rosto com sopa. Não, não, não. Não, não, não. Tem oração. O teu tem oração, Vini. Tem oração, tem oração. Tem na grade. Olhadas. Ô. Opa. Olhadas. Aqui, ó. Tem. Ó. Deixa eu entrar na sua vida. Eu ficar na tua vida. A nem sabe cantar. Não dá vida da onça. Cara, é chato. A. Stop. Não deu pra pensar. Vini, vamos lá. Soco. A. Stop. T. T. É T, juro por nós. Tem que beber escrevendo. Tem que beber. Stop. Agora fica bêbada. Vai. Nome. Tatiana. Taylor. Sep. Não botei nada. Thailand. Puta, filho da puta. Animal. Tatu. Tartaruga. Palavra. Teacher. Thursday. Não. O meu. Eu posso entrar. T. U. R. D. Não é. Já era. Foi. T. T. Eu fui. Zerou. Zerou. Não. Não. Não zerei. Não, 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 não. Não. Então eu vou fazer uma revisão do teu. Zerou. Já era, gatinho. Não, não zerei. Zerou, zerou. Meu, olha só. Eu aceitei quando não era 10 no meu. Não aceitou nada. Eu aceitei. Tu não aceitou o jogo inteiro. Como não aceitei o jogo inteiro? Não aceitou. Não vou botar zero. Vai sim. Eu boto então pra ti. Não, ninguém mexe no stop do outro. Vai perder ponto. Perdeu ponto. Não, perdeu ponto. Zero aqui. Meu sogra. Tonta. Namoro? Teta. Não. Não, não vai botar no namoro uma parte do corpo. Não, não, não. Uma tetinha não tem no namoro agora. Não, não, não. Não, não vai. Não vai. Gente, eu botei tara. Tara. Agora, eu sei. Renagrade. Tarados. Tetudas. E quem que vê as tetudas? Os tarados. Os tarados. 10. Mais 10. Tá roubando pra caralho. Vamos aqui então. Tô roubando. Rouba, pô. Te fuder. Me foge então? 25? Será? Ah, os cálculos dela vai dar 20 mil. 25, 45. 3, 2, 1. Deixa eu ver. Ah, filho da puta. Vai, qual é a hora? Eu não quero a camara. Eu tô com a camara ali. Eu preferia não ganhar. Eu acho que ainda acreditar uma pessoa que botou na caca o que é esse top. Mas tudo bem. Até então. Mônica, aí. Vamos terminar. É, mãe. É meia-noite já. Valeu. Ó, lembrando. Se inscreve no canal. Clica no sininho. Não, ativa o sininho. Compartilha. Compartilha. Não, eu não quero que compartilhe esse vídeo, na verdade. Esquece. Curte esse vídeo. Comenta. Compartilha. Não compartilha. Só comenta. Compartilha. Não compartilha. Compartilha. E ativa o sininho. E... 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 O que é isso?